O Chrome OS, sistema operacional do Google para os Chromebooks e agora para qualquer computador, graças ao Chrome OS Flex, está sempre em constante evolução, especialmente nos últimos anos. E hoje a gente vai conhecer as principais novidades que chegaram nesses últimos updates do sistema, desde que eu mostrei o Chrome OS aqui para vocês. Ele está com o visual remodelado, novos temas, novos recursos e novos aplicativos. Muita coisa legal para você conferir. E sabe o que mais é legal? Participar do NVIDIA GTC. O pessoal da NVIDIA está nos apoiando nesse conteúdo e tem muitas oportunidades para você nesse evento gratuito. O NVIDIA GTC é uma conferência para desenvolvedores na era da inteligência artificial e vai acontecer virtualmente entre os dias 19 e os dias 22 de setembro. Com o Mac Note do fundador e CEO da NVIDIA, que vai ser transmitida no dia 20 de setembro ao meio-dia e depois fica disponível on-demand para você ver quando você quiser. Além disso, vão acontecer também mais de 200 sessões gratuitas de apresentações com líderes globais de negócios e tecnologias para você acessar sem custo e aprender mais sobre o lado Enterprise da tecnologia. Pela primeira vez também vai ter uma galera da divisão Enterprise e da NVIDIA Brasil no evento também, com participação em tempo real de especialistas técnicos e de mercado, falando português, que é interessante também. Então, se você está afim de saber mais sobre Supercomputing, Digital Twins, Home Reverse, que a gente já mostrou aqui no canal até, e muito mais, essas sessões você não pode perder. Aproveita para se inscrever gratuitamente no NVIDIA GTC e fica por dentro do mais alto nível da tecnologia com inteligência artificial nesse evento incrível. E vamos começar com as novidades do Chrome OS, porque realmente tem muitas. Começando com o visual. O visual do Chrome OS agora é claro por padrão, com as barras esbranquiçadas, ainda que transparente, semelhante ao que nós vemos em outros sistemas operacionais, como o próprio Windows e o Mac OS. Clicando com o botão direito na área de trabalho, as opções ali ainda são as mesmas, só que na sessão de definir o estilo e fundo de tela, a gente teve uma remodelagem. É nela que a gente pode trocar os wallpapers do sistema, mas também temos duas coisas novas interessantes por aqui. Você pode ativar um protetor de tela, se quiser, com várias imagens para escolher, incluindo as suas imagens que estão no Google Fotos. E claro, você tem a opção de ativar planos de fundo novos também, você pode utilizar as suas imagens do Google Fotos aqui também, ao mesmo tempo que você também pode fazer download de diversas imagens de artistas diferentes diretamente por essa tela. Como você deve ter reparado, finalmente nós temos o Dark Mode no Chrome OS de forma oficial. Ele tem aquele esquema de wallpapers que mudam de aparência quando o Dark Mode está ativo e não, que particularmente eu acho muito bacana. Eu gostei muito desse aqui com a lua enterrada no meio da areia, assim, olha só que ideia bacana. Da hora, né? Tem vários outros wallpapers com essa propriedade também para você utilizar ali por padrão, é só escolher. Mas o interessante é que esse Dark Mode aí não afeta apenas os wallpapers, a barra de tarefas fica escura também, basicamente da mesma forma que era antes dessa nova atualização, né? E os apps também ficam em Dark Mode, incluindo o próprio gestor de arquivos do Chrome OS, que era um problema antigamente. O próprio Google Chrome também fica com esse visual todo Dark e até mesmo os aplicativos Android que você instala aí no Chrome OS pegam o modo Dark assim que você clica nessa opção. Eu não consegui ver, assim, muitos problemas ou inconsistências nesse design. Dá para dizer que o Google demorou para implementar o Dark Mode, mas quando fez, fez muito bem feito. Voltando às configurações de Dark Mode, outra forma de usar ele é deixar no modo automático. Dessa forma, a configuração muda ao longo do dia e o Dark Mode se ativa automaticamente baseado no horário. Digamos assim, quando anoitecer aí na sua região, ele vai mudar para o Dark Mode automaticamente. Agora vamos falar um pouco das novidades que chegam nessa nova interface, que é a mesma interface, mas atualizada no caso, né? Existem também algumas outras novidades na interface do Chrome OS, onde esse visual novo vai se fazer presente. E é o que a gente vai ver agora. Para começar ali pelo menu. Eu não sei se você se lembra, mas o menu do Chrome OS costumava ser o menu de tela cheia, parecido com o Outpad do Mac ou a Dashboard do Gnome. Agora ele está mais compacto, bem mais parecido com o menu do Windows 11, quando colocado lá no canto esquerdo na barra de tarefas, né? Ele tem esse visual flutuante, tem cantos arredondados também. Você tem a Omnisearch ali no topo, onde você pode pesquisar no Google, no sistema, nos arquivos, tudo num lugar só. Como era antes na realidade, na própria busca ali do menu, só que agora ficou com um design diferente. Abaixo nós temos alguns dos apps mais usados, ou os apps frequentes, né? E abaixo nós temos os demais, inclusive temos alguns apps novos que você vai conhecer daqui a pouquinho. Esse menu novo aí te dá algumas opções de configuração. Então, você pode reordenar os apps livremente, arrastando eles, pode criar pastas para agrupar as aplicações, arrastando um para cima do outro, como você faria no smartphone, colocar nomes nessas pastas e assim por diante. Clicando com o botão direito sobre um ícone de um programa, nós temos várias opções de interação, desde coisas simples como abrir e fixar na estante, que é a barra de tarefas, né? Estante é o nome que o Google dá para a barrinha embaixo, até remover o aplicativo, você consegue fazer por aí. Dá para ver recursos específicos de cada app também, muito como acontece com o próprio Android, né? Quando você segura o dedo em cima de um aplicativo, ele mostra aquelas opções. Clicando sobre o grid, em geral, com o botão direito do mouse, nós temos a opção de ordenar por nome e também ordenar por cor, o que não faz o menor sentido na minha cabeça, afinal, qual a cor que vem primeiro e por quê? Em que ordem? Ele vai tentar agrupar os ícones que você tem baseado nas cores. Sinceramente, eu não sei se é uma forma de ordenar muito válida, eu nunca tinha visto alguém fazer isso e eu não consigo entender a ordem nesse tipo de coisa, mas se for útil para alguém, está aí o recurso. Ainda na barra de tarefas ou na estante, como você preferir, nós temos um novo widget de calendário. Pode parecer algo bobo, mas fazia bastante falta e não tinha no Chrome OS. O Chrome OS tinha, sim, uma sessão com data e hora antes ali na Tray que permitia que você visualizasse essas informações, mas ele não tinha um widget que mostrasse o calendário dessa forma, que abrisse ele e você pudesse ver os dias, em que dia da semana cai determinada data, enfim. Esse calendário aí também exibe um íconezinho, um tick ali, bem discreto em todos os compromissos do Google Agenda que você tiver marcado na sua conta que está logada no Chrome OS, algo que eu uso diariamente, inclusive, então é mais uma integração muito bem-vinda para a minha utilização diária, recurso básico realmente, que não tinha antes, mas agora tem. E aqui vale uma observação interessante também a respeito dos bubbles de notificação. Eles aparecem tanto quando você clica ali no calendário, quanto quando você clica no menu de controle. Visualmente ele está um pouco diferente por causa desse novo tema, mas eu não achei nada assim muito significativo. A principal diferença aqui é a adição de um toggle ali para você ligar o dark mode do sistema rapidamente, sem que você precise ir lá na seção de wallpapers como a gente viu antes. Então, só abrir o menuzinho, clicar no botão dark mode, quer desativar, só clicar de novo. E claro, ele ainda tem aquele modo compacto que pode ser bastante útil, especialmente em Chromebooks, como esse aqui, por exemplo, que tem uma tela pequenininha. Outra novidade é que agora ficou bem mais fácil compartilhar suas mídias do Android no celular que você tiver pareado com o seu Chrome OS através do Phone Hub. O Phone Hub é um recurso que já existia, que basicamente permite a interação do seu smartphone Android com o Chrome OS. Com o seu smartphone sincronizado, você pode fazer várias coisas, desde desbloquear o seu Chromebook usando o seu smartphone, até ter uma visão geral do status ali do seu celular. Dá para ver a bateria dele, sinal, dá para ativar e desativar atualizações, localizar o dispositivo, utilizar ele como hotspot para a internet, usar guias recentes do Chrome do celular para continuar navegando no Chrome OS e vice-versa, além de poder acessar fotos e arquivos de mídia recentes, e essa é a novidade, e passar eles do seu smartphone para o Chromebook com facilidade. O Phone Hub pode ser ainda melhor, mas é uma boa integração, sem dúvida nenhuma, especialmente para quem trabalha com o celular do ladinho ali o tempo inteiro. Apps Android agora exibe uma nova opção na barra de título para fácil redimensionamento. Repara aqui no Spotify, você pode utilizar ele no modo tablet ou no modo smartphone, além daquele modo padrão que permite que você redimensione a janela. Nem todos os apps vão ter essa funcionalidade necessariamente, grande parte tem, e em alguns casos isso vem bem a calhar, já que vários apps Android foram pensados exclusivamente para serem usados em um certo formato, numa certa proporção, e não ficam muito bem feitos quando esticados. Outra ótima melhoria está no app de captura de tela. Através dele você já podia fazer screenshots da sua tela toda, de uma região ou de um aplicativo, salvar e editar posteriormente, enfim, tinha bastante recurso. Também era possível gravar já um vídeo da tela, de um app ou de uma região da tela, interessante para você mostrar alguma coisa, fazer um tutorial, fazer uma apresentação, enfim. Chrome OS é bem versátil nesse aspecto, curiosamente. A adição é que você agora pode adicionar a sua webcam também como uma das fontes e fazer uma captura de tela com a sua facecam embutida. Olha só que legal! E dá para você utilizar em dois tamanhos, também dá para mover a posição da webcam para qualquer canto da tela que você achar mais conveniente para fazer a sua explicação. Infelizmente o OBS Studio ainda não funciona corretamente no Chrome OS, nem mesmo a versão de Linux. Então uma solução assim pode ajudar bastante para quem precisa, especialmente por já ser integrado ao próprio sistema. E assim, lembra que eu falei que tinha os novos aplicativos? Você encontra todos eles no menu do próprio sistema operacional. Nós temos o app de screencast e o app de galeria. Ambos são bem mais do que parecem à primeira vista. Você liga só. Com o app de galeria você pode editar imagens, preencher PDFs, assistir vídeos e ouvir áudio também. Tecnicamente, se for ver, ele é um app de multimídia player, né? Feito para reproduzir, interagir e até editar alguns tipos de arquivos. É ele que vai se abrir quando você der dois cliques sobre qualquer arquivo de mídia praticamente, um MP3, um PNG, enfim, assim por diante. Ao ver um vídeo você tem a opção de picture-in-picture nele. Na seção de PDFs você tem um editor de PDFs bem interessante ali para você fazer anotações, assinar documentos, por exemplo. Na parte de áudio, na verdade é um player bem simples, mas faz o que precisa, né? Com suporte à reprodução acelerada, inclusive, caso você prefira, que é ideal às vezes para ouvir um e-book, um podcast ou alguma coisa assim. Já o outro novo app, o app Screencast, pode te ajudar na hora de criar aulas, por exemplo, ou apresentações na realidade de qualquer tipo. Os Chromebooks estão ficando bem populares em ambientes de ensino e estão começando a abrir caminho também no mercado corporativo, nos escritórios também. E essa é uma bela ferramenta para ser utilizada nesses lugares. Ela é atrelada à ferramenta de captura de tela que eu mencionei antes, só que ela tem funcionalidades que só funcionam no Chrome OS em inglês, infelizmente. No caso do app de Screencasts, você grava a sua tela, tem uma ferramenta ali de desenho para você fazer a sua apresentação, fazer anotações enquanto explica alguma coisa. Depois, esse material é processado e você recebe junto com o vídeo uma transcrição dele em inglês, né? Do texto. Eu fiz uma gravação simples aqui para testar e funcionou muito bem. Ela pegou praticamente tudo que eu falei corretamente. E você pode revisar esse material. Caso a legenda não esteja correta, você pode ir lá editar o texto e depois você pode compartilhar esse arquivo diretamente através do seu Google Drive com alguém. Como o vídeo junto com as transcrições tem esses timestamps, em grandes explicações ou grandes reuniões que foram gravadas com essa ferramenta, você consegue utilizar a ferramenta de lupa para pesquisar por assuntos dentro do próprio vídeo. Algo que pode ser extremamente útil para a produtividade, para você buscar por um assunto em particular dentro de uma gravação desse tipo. Eu gostei bastante da ferramenta, mas é realmente uma pena que ela não funcione em português. O Google parece ter finalmente acordado para alguns detalhes relativamente simples relacionados ao Chrome OS, mas que faziam falta. Parece que os desenvolvedores do Chrome OS finalmente estão usando o sistema no dia a dia. É o sistema que eles desenvolvem e vendo alguns dos problemas mais óbvios que precisavam ser resolvidos. Mas eu sou suspeito para falar. Eu já gostava do Chrome OS antes daquela simplicidade toda e eu gosto ainda mais agora. Ainda assim eu vejo muito espaço para melhorias. E deixo eu te pedir, se você pudesse mudar alguma coisa ou adicionar alguma feature no Chrome OS, qual seria essa feature? Coloca aqui nos comentários, vai ser interessante de ver. A gente tem vários conteúdos para você assistir a respeito do Chrome OS. Para você continuar assistindo é só clicar nesse vídeo aqui do lado. Então a gente se vê aqui nesse próximo vídeo. Até lá!